Olha, eu estou aqui com o Alessandro Araújo, cantor e compositor. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde, tudo beleza. Tudo bem, graças a Deus. Você é no Dovisense ou no Natal? Sim, sou no Dovisense. Já sou de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Que bom. Apetitão pela música. Vem de berço, você aprendeu na escola de música. Ou tem algum na sua família que você lhe influenciou? Como é que foi sua história? Na verdade, na minha família não tem ninguém assim. Sim. Tem uma prima que canta, mas foi muito depois que eu comecei a tocar o violão. Na verdade, foi uma vizinha minha. Sim. E eu passando assim, brincando, né? É. Pequeno, aí escutei ela tocar no solo, aí eu... Parou. Parei assim. Mas eu vou aprender. Sim. Aí... Aprender de ouvido, né? Ouvido. De ouvido. De um tempo pra cá que eu comecei a fazer a escola de música, a escola de música do Maranhão. Sim, sim, sim. Eu comecei a fazer, mas antes de tudo isso, foi só o ouvido. Agora, veja bem, hoje a sua... você é simplesmente um intérprete, né? Você gosta mais do quê? De MPB? Qual o seu gênero? É muito variado. Quando eu comecei, eu só cantava em MPB. Sim. Só que na... Ah. De um tempo pra cá, nosso cenário musical, né? De nesta ficou muito. De nesta ficou muito. É, e as pessoas que estão no bar, restaurante, que eu ouvi o que eles gostam também, claro. Hoje em dia, o cantor, ele tem que cantar tudo. 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 De tudo um pouco. É, ele tem que cantar tudo. Lambada, forró, bolero, brega. Tudo. Tudo, é. É, e hoje em... a música é o piseiro que tá aí na vibe aí do pessoal. É. Agora, quais são os locais onde você tá cantando na noite, aonde em São Luís? É muito variado. Sim. Eu tô no Taipan. Qual Taipan? Taipan lá do Shopping da Ilha. Do Shopping da Ilha, sim. Ah, ah. Eu tô no... ali no Rio Bistô, onde era o restaurante Mandacaru. Sim, sim, sim. Ali no Fajap. Sim. Agora é o Rio Bistô. Eu canto lá também. Sim. E outros locais. E outros locais também. Mas você sempre se apresenta no fim de semana ou no dia de semana, em casamento, aniversário, alguma coisa? Assim, na semana inteira. Na semana inteira. Na semana inteira, né? É. Que bom, rapaz, né? Agora, eu acho que o músico passou por um problema muito sério nessa Covid, não foi? Muito sério. Mas agora parece que a coisa tá mais... Graças a Deus veio. Graças a Deus veio. Graças a Deus veio a vacina e a gente tá... Subintegral, degrau. O músico vive do violão dele, do teclado do seu talento, né? Isso. E, na verdade, nós queremos lembrar que teve um auxílio que... você recebeu o auxílio ou não? É, teve o auxílio, né? Sim. Você recebeu? Eu recebi o auxílio. Ah, então tudo bem. Deu pra quebrar o galho, né? É, deu pra pagar umas continhas. Pagar umas continhas. Então tá bom. Agora, quando é que você pensa em lançar o seu próprio CD, seu próprio DVD? Você tem projeto pra isso aí? É, eu tenho um projeto aí pra gravar... Piseiro. Como? É o Piseiro. É o Piseiro. Ah, o Piseiro. Sim, tá em moda, sempre. Piseiro. A gente tá com um projeto aí pra gravar, né? Sim. Próximo ano aí, acho que tá saindo aí nosso projeto. Certo. Vai fazer um... Certo, agora as pessoas que ligarem pra você e dizerem assim, rapaz, eu quero contratar o Alessandro para fazer uma noite aqui em casa, vai ter uma seresta, vai ter uma festinha com um amigo meu, você faz também a domicílio, né? Faço, faço. Qual o seu celular? Aniversário, casamento. Qual o seu celular? O seu celular, diga o celular pra você, diga aí. Olha, o meu celular, pra galera que quiser falar comigo, é 98, né? Sim. 9-8803-2997. 98-DDD-9-8803-2997. Pronto, tá aí o Alessandro, bom de violão, bom de brega, bom de tango. Ele tá vendo o violão tocar tango, entendeu? Pra você fazer aquelas rodadas lindas de Carlos Gardel. Buenos Aires, orava no teu pranto. É bom, né? Isso é legal, né? Então tá aí, obrigado pela entrevista, o telefone dele. Mais uma vez, coloca aí. Meu Instagram também. Meu Instagram, já bota o Instagram dele, bota aí. É, minha rede social. É aí. Meu arroba é arroba alessandroaraújo cantor. Arroba alessandroaraújo cantor. Alessandro com dois S. Alessandro com dois S. Araújo cantor. É. O arroba. Arroba alessandroaraújo cantor. Pronto. Muito fácil. E você vai ver um violão. E lá vai ter minha agenda, né? Sim. Minha agenda de show da semana, pra galera me acompanhar. Pronto, pronto. Pronto.